Bom dia pessoal, tudo bem? Sou Juliano de Machado, supermercado Supergiro Participo do curso do Thiago Vieira A gente aqui agradece demais Agrega muito valor pra gente, os produtos naturais E o suporte que eles dão, a parceria é muito boa Tanto na parte do curso, da compra É tudo muito satisfatório Então pessoal, pode entrar, pode confiar Que é surpreendente, vocês vão adorar E outra coisa, agrega muito valor na loja, nas vendas Enquanto a isso, é ótimo Pode ficar sossegado Arrependo só de não ter feito antes Porque era um sonho da gente e acabou se concretizando Um abraço Thiago, valeu, obrigado